Bom, no meu último vídeo eu vi que muitos de vocês acharam que a Ronegain era algo suspeito, já que vocês ganhariam dinheiro e eles não. É, não é bem assim, e eu entendo completamente vocês. A gente já tá cansado desses apps que falam que vão te deixar rico e etc, mas eles não passam de um scan. Mas esse não é o caso da Ronegain, eles ganham sim. Resumindo bastante mesmo, quanto mais você pesquisa, mais você ganha, pois mais informações de sites eles conseguem coletar pra vender depois. Então não, eles não roubam seus dados e não, eles não mineram sua placa. E eles ganham também, assim como você. Eu dou a minha palavra. E a parte boa é que eles falam que você não vai ficar milionário, eles vão te dar uma renda extra, assim como eu disse no meu vídeo passado. Então se tu quiser pagar Netflix ou Spotify no final do mês, use o meu código que vai estar aí na descrição. É só criar uma conta que tu ganha 5 dólares e pra retirar você precisa de 20. Então mano, já é 25%, aproveita essa oportunidade e não precisa ter medo. Eu vou deixar o site oficial deles aí pra quem quiser ler como funciona tudo bonitinho. Também no meu vídeo passado eu anunciei o meu Discord, então se tu não entrou ainda, entra aí velho. Além disso, obrigado a todos que estão fazendo fanarts pra mim, me mandando tanto no Discord, tanto por e-mail, tanto pelo Twitter. Eu aprecio muito o carinho de vocês, valeu mesmo galera. Sim, o Iceberg de Mario 64, mas ele não vai ser como os outros. Esse é o Iceberg Supremo, com o dobro de tópicos e ele adiciona o Mario 64 de DS também, um dos icebergs mais sombrios e estranhos de todos, batendo de frente até mesmo com o de Minecraft. E se você não conhece Mario 64, o que eu acho bem difícil, esse é um jogo que revolucionou a indústria de games em todo o mundo, sendo um dos primeiros jogos 3D da história. Mas antes de começar o vídeo, eu percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal, então se você gostou do conteúdo, considere se inscrever, é de graça. Então, chega de enrolação, bora pro Iceberg. Elis Real 2401 Bom, no jardim no fundo do castelo, onde Ausbus tem uma fonte, e nela tem uma placa que supostamente estaria escrito Elis Real 2401, que em português significaria Elia Real 2401. E assim começaram a surgir muitas teorias, como se você desse 2401 voltas na fonte, você desbloquearia o Luigi. Mas tudo isso não se passa de rumores, isso não aconteceria e nem mesmo sabemos naquela placa estar escrito isso, mas provavelmente não. De qualquer maneira, em um vazamento de dados do código fonte do jogo, e vazamento de informações da Nintendo, foi descoberto que sim, o Luigi era planejado no jogo. Até tem uma textura dele lá. Mas não sabemos se seria um multiplayer que foi retirado por conta das limitações na época, ou se você realmente poderia desbloquear o Luigi como personagem jogável, assim como no Mario 64 de DS. Space World 95 Beta Essa era uma beta do jogo de 1995, e é literalmente um buraco de minhoca gigante, com muitas coisas que podem ser reais ou não. Nessa versão haviam texturas diferentes, o som do Mario era diferente, os movimentos eram diferentes, tudo parecia incompleto, e muitas pessoas falavam que nessa versão teria a Wario Apparition, na qual vou falar mais pra frente no iceberg. E também existem muitos fakes dessa versão no YouTube, de pessoas fingindo que tem coisas mais creepy, mas a gente não sabe ser oficial. Universos Paralelos Os Universos Paralelos, ou UP, são uma área no mapa do Super Mario 64, no qual o jogo cria uma colisão fantasma para objetos fora do nível. Isso ocorre porque alguns valores para a detecção de colisão são truncados no intervalo do sistema de coordenadas do mapa real, permitindo que algum espaço que deveria estar fora dos limites se torne habitável. E você deve estar se perguntando, tá, e como eu chego nesses locais? Eu ia te dizer simples, como eu sempre falo, mas não, não é nem um pouco simples fazer isso. Até hoje eu só vi um Tasso fazendo isso, que é uma tua assista em speedrun, já que você precisa executar um trick conhecido como BLJ perfeitamente várias vezes. E por que usar ele? Bom, no Mario você tem uma aceleração máxima no jogo, porém, não tem aceleração negativa máxima. E assim com o BLJ você vai adquirindo essa aceleração negativa, que faz com que você possa atravessar paredes, portas, e assim com essa aceleração negativa absurda, o jogo se confunde todo e acaba te levando para esse universo paralelo. Enfim, tem uma explicação matemática e coisas de programação gigantescas que eu não vou cobrir nesse iceberg, já que eu demoraria cerca de 30 minutos se eu for explicar tudo parte por parte com detalhes. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso no futuro. Metade de um clique. Um youtuber chamado Panekoek2012 usou um Tasso para pegar a estrela Watch for Rolling Hawks na Hazy Maze Cave, usando um tal de meio pulo, que seria não clicando no botão totalmente. E de forma bem resumida, isso acontece porque uma parte do clique não é registrado no sistema, sendo assim apenas na metade. Ponte da Bob-Omb Battlefield Na Bob-Omb Battlefield tem uma ponte que leva a parte média do mapa, abaixo das montanhas, mas acima do spawn. E nessa ponte tem como se segurar por baixo dela, e assim coletar as moedas que estão lá. O Up escondido da Whomp's Fortress Depois de derrotar o boss Whomp, o local vai se transformar numa torre, e no canto de trás dela tem uma parede que pode ser quebrada, e lá vai ter um Up escondido. Purple Prizes Em 2005, uma imagem foi compartilhada, dizendo que o Haluigi poderia ser adquirido no jogo. Tipo um Alice Reel só que pra versão de DS. E bom, eu duvido que ele possa ser desbloqueado, mas eu tenho quase certeza que ele já foi planejado pro jogo. Por exemplo, qual o sentido de ter uma quarta porta bem difícil de ser desbloqueada para ter apenas uma estrela? E bem aonde tem todas as portas de todos os personagens. Suspeito, né? E outra coisa, antes do jogo ser lançado tinha um arte de coelhos roxos, a cor do Haluigi, ou talvez o chão das salas, no qual tem a cor de cada personagem, e o roxo. Ou no menu, que também tem a cor de cada personagem, incluindo o roxo. E em questão de minigames, eu acho que o Luigi substituiu os minigames do Haluigi, já que eu vejo muito mais o Haluigi em um cassino do que o próprio Luigi. Na verdade, nem faz tanto sentido o Luigi em um cassino. Enfim, tudo não se passa de rumores. Moeda e Goomba Impossíveis Na Tiny Hill de Island tem uma moeda dentro do mapa, no qual sem hack seria impossível pegá-la. E o mesmo acontece na fase do Bowser, mas dessa vez é um Goomba sozinho no Void. E isso acontece devido a um bug, onde tem um padrão de geração de 3 Goombas, por exemplo. E assim, o Goomba acabou nascendo em um local sem colisão e ficou lá no Void. O texto não usado do Big Boo Existem diversos textos não usados na versão final do jogo, principalmente na fase Big Boo's Haunt e para o King Boo. Uma delas era quando você entrava na frase, que ele diria Luigi, Luigi. Já as que o Boo King diria são He he he, eu sou o todo poderoso Rei Boo, um fantasma entre fantasmas. Eu vou te servir uma ajuda de horror, você não vai fugir. He he he. E a outra frase é He he he, somos fantasmas, sempre voltaremos para assombrá-lo, até nos encontrarmos novamente. He he he. Eu realmente não sei o motivo do porquê essas frases foram removidas da versão final do jogo, porque elas são bem legais até. The Black Box Na tela inicial do jogo é possível ver uma textura preta no castelo da Peach. Ela ficou conhecida como 2D Black Box. Não sabemos porquê ela está lá ou porquê foi removida, mas provavelmente é só um bug de texturas. A Flor Dançante Essa era uma flor na qual tinha uma animação fofinha. Elas me lembram um pouco as flores do Yoshi Island. Enfim, essas flores por algum motivo não foram adicionadas na versão final do jogo, e elas estão na mesma parte de gráficos da Lethal Lava Land, o que não faz sentido nenhum e deixa tudo mais estranho. Não vire o lanche dela. Na Raze Maze Cave tem uma placa escrito Um dragão marinho gentil mora aqui, bata nas costas dele para fazê-la abaixar a cabeça, só não torne seu lanche. E isso confundiu muitos jogadores do Mario, já que a Dory parece ser um dragãozinho tão gentil e dá até dó quando damos o ground pound nela, já que ela faz o barulhinho de choro. Enfim, isso pode ser apenas uma piada ou talvez algo removido do jogo e que esqueceram de alterar a placa também. E talvez nas versões iniciais do jogo, a Dory poderia te engolir, o que é bem creepy de se pensar. A sala do espelho. Essa sala tem vários mistérios. No Mario 64, era especulado o que tinha atrás do espelho, se dava para entrar nele e etc. Além de que alguns movimentos do espelho podem não sincronizar com o Mario. Enfim, no Mario 64 de DS, essas coisas foram mais explicadas, já que com o Luigi é possível entrar dentro do espelho, e lá tem como desbloquear o Wario. E na porta refletida tem um quarto branco com uma estrela, assim quebrando com a maior parte das teorias. Mas de qualquer maneira, aquele quarto branco não deixa de ser assustador e misterioso. Blocos metálicos no vulcão. Todos sabemos que na fase da Leto Lava Land, é possível entrar no vulcão. E lá em uma das estrelas, você pode encontrar blocos metálicos empilhados, dando a ideia que aquilo são ruínas. Mas, ruínas de metal e não pedra ou outro material? E aquela é uma textura única na fase? Ou seja, pra que adicionar uma nova textura pra algo que não tem explicação? Pelo menos na lógica atual, que não tem nenhuma resposta. Sendo que aquilo não faria diferença ter ou não. Até mesmo na questão de estética, isso passa despercebido pela maioria das pessoas. Eu acredito que elas até possam ter algo maior por trás, mas o quê? Bom, não sou eu que vai descobrir isso, então, eu deixo isso aí com vocês. Claro, se vocês quiserem, né? Ah, e caso você já saiba, ou já tem uma teoria, eu gostaria de ver um comentário seu explicando o porquê. E, bora interagir aí nos comentários. Blarg Embora Blarg devesse ser reutilizado para ser um inimigo, assim como nas versões anteriores da série, ele nunca saiu do seu estágio beta do Super Mario 64, e, portanto, acabou como personagem cortado. Os arquivos de Blarg no Mario 64 não aparecem naturalmente, mas podem ser hackeados no jogo ou feitos aparecer por meio de código de trapaça. Ele deveria aparecer na Leto Lava Land, Bowser on Fire Sea, e, estranhamente, Mario over the Rainbow. E tem diversos mods, inclusive em alguns PC ports, como o Render 96, que você pode ver ele, mas ele é adicionado de maneira artificial, não é algo original do jogo. Cupas Vermelhos Todos conhecemos nossos velhos inimigos, os Cupas Vermelhos, o mesmo que tem as cascas guiadas no Mario Kart. Enfim, eles já foram planejados para o jogo e até mesmo voltariam para o Mario 64 de DS, mas foram retirados posteriormente. Porém, como prova da sua antiga existência, as suas cascas vermelhas ainda estão presentes nos mini-jogos de DS e nos códigos do jogo, a cela e o suicídio de Yoshi. Eu decidi colocar os dois no mesmo tópico, pois são sobre o mesmo personagem e a mesma cena. Então, após coletarmos as 120 estrelas no Mario 64 normal, de Nintendo 64, podemos ir ao topo do castelo da Peach. E lá tem o Yoshi, no qual percebemos que ele tem a sua cela, mas, mesmo assim, não podemos montar nele, o que é estranho. E o seu suicídio se deve ao fato dele pular do telhado do castelo. Mas, como vemos na versão de DS, ele está vivo, ou será que não? E se eles forem Yoshis diferentes? Até porque aquele Yoshi, sem ser da versão de DS, parece tão morto, tão triste. Ele é diferente da versão de DS. Inclusive, ele diz ser os developers do jogo. Enfim, quem sabe a gente não está jogando com o impostor na versão de DS. O Pinguim Gordo. Depois de acabar o jogo na versão de Nintendo 64, o Pinguim, qual postamos corrida antes, na Coco Mountain, agora ele está, entre aspas, maior, nas horizontais. E assim, ele diz, não tenho ido no slide recentemente, então eu estou fora de forma. A anomalia do Trump acorrentado. Um erro famoso faz com que a textura da pupila do Chinatchomp ficar totalmente branca, como se tivesse sido possuído pelo Orobrine, sabe? Enfim, isso é só um erro de textura. O grande fracasso. Depois que derrotamos Big Bob Omby, Mario pode falar com um dos amigos do Bob Omby, no início do level, que ele diz a ele que, Big Bob Omby não é nada mais que um grande fracasso agora. A Neblina de Jolly Roger Bay. Assim que entramos na Jolly Roger Bay, que aliás é a melhor fase do jogo, é sério, olha essa música. Nossa, que nostalgia. Enfim, voltando para o tópico, quando entramos pela primeira vez lá, tem uma neblina e está de noite. Mas depois de coletarmos a primeira estrela, a fase fica de dia, e a neblina some para sempre. Mesmo se voltarmos para a primeira estrela novamente, a neblina terá sumido. E ela nem sequer aparece na versão de DS. E isso é algo que nunca foi explicado, e não há boas teorias que comprovem algo. O aquário secreto. No quarto onde tem os aquários, e onde tem o quarto para Jolly Roger Bay, temos dois buracos. No da esquerda tem uma parede invisível, mas nos dá um up. E o outro, o buraco da direita, nos leva a um aquário secreto, no qual podemos pegar uma estrela. Esse é um aquário que aparenta estar no céu, e é um aquário muito lindo, por sinal. ET na pirâmide. No Mario 64, dentro da pirâmide da fase do deserto, podemos encontrar alguns hierógrafos. Só que no mundo de Mario. Podemos ver o Yoshi desenhado, a Bullet Bill, e outras coisas. E em último está escrito ET. E assim muitas pessoas começaram a teorizar que tinha ETs no jogo. Ou que eles fizeram essa pirâmide, ou até mesmo que seriam o real último boss do jogo, mais poderoso que o próprio Bowser. Mas não, isso tudo é mentira. Eles não estão no jogo. O máximo que possa ser, é um easter egg que os devs deixaram no jogo. Textura da fumaça preta do fogo bugada. A textura de fogo bugada é um bug do Mario 64, no qual deixa a textura de fumaça que sai do Mario depois que ele foi queimado, ela fica na verdade em um formato incorreto, fazendo com que ela seja exibida de forma errônea. Isso pode ser corrigido em certas cópias personalizadas do jogo. Por favor, faça silêncio no corredor. Esse é um texto na parte superior do castelo, em uma placa está escrito, Por favor, faça silêncio no corredor. Mas, por que eu deveria fazer isso? Não tem ninguém lá? Nós somos a única alma viva lá, com exceção dos Toads. Será que lá teria algo que foi retirado da versão final do jogo? Será que isso seria um easter egg? Ou será que essa coisa ainda não foi removida? E isso aparece em cópias personalizadas? Enfim, são só rumores em uma placa sem lógica. Castelo da Peach no Mario Kart 64. No Mario Kart 64, tem um curso no qual podemos não só ver o castelo da Peach, como ir no jardim frontal, o que é um easter egg muito legal. A caverna de Unagi, a Enguia. Em Jolly Roger Bay, a Enguia tem sua caverna, em que ela fica resguardada em todas as fases, com exceção da primeira. E talvez nas versões iniciais do jogo, você pudesse entrar lá. E até hoje, em algumas cópias personalizadas, alguns jogadores dizem ser possível entrar lá. E os jogadores afirmam que após entrar no túnel, o Mario chega em uma área em que é possível respirar, mas é ausente de inimigos ou objetos. Lá só tem caixas do antigo navio naufragado. E eles dizem que, caso você explore bem essa fase, você vai encontrar outro túnel, que te leva a uma cela com líquido gosmento, que não tem oficialmente no jogo, aparentemente. E lá teria uma Enguia, que ficaria te perseguindo. E os jogadores dizem que nessa fase, você teria que fazer a Enguia te seguir, até ela bater na grade, na qual a estrela estaria presa. Assim, libertando-a. E desde que a primeira fase do jogo, que a gente tem que fazer o chomp e bater nas grades, com a diferença que dessa vez é uma Enguia. E muitas pessoas começaram a teorizar que essa área do túnel, com a estrela presa, seria o estômago de uma Enguia gigante, que comeu outra Enguia. Por isso, líquido estranho. Mas nada disso se prova verossímil de alguma maneira. E jogar o Mips. No beta do jogo, o Mario poderia pegar o Mips pela orelha e jogá-lo. Mas isso foi retirado devido a problemas internos entre desenvolvedores, sobre abuso animal. E isso foi retirado posteriormente na versão final do jogo. Mas eu não acredito nessa teoria. A teoria que eu realmente acredito, é que o Mario 64 e a Nintendo, copiaram o Maurício de Souza, e assim levaram um strike dele. Pode confiar que essa teoria é 100% confirmada e verossímil. Borboletas Transformadas Quando essas borboletas são atingidas pelo Mario, elas têm duas variantes. A primeira seria se transformando em uma bomba. E a segunda seria se transformando em um up de vida. Alcova na Hazy Maze Cave Eu acredito que essas refiram a alcova na parte do gás tóxico, na parte inferior da Hazy Maze Cave. O mesmo é um buraco que não leva a lugar nenhum, diferente das outras duas alcovas em que temos portas. Essa não tem nada, o que é bem estranho. Switch Box Amarela Essas Switch Box tem chapéus que te dão poderes, como o Metal Mario ou o chapéu de asas, que faz com que o Mario voe. Ou o chapéu que faz o Mario ficar invisível, enfim. Na beta do jogo podemos ver que tem o Switch Amarelo, mas não sabemos pra que ele serviria, já que nunca foi dito e nem mostrado. Mas os jogadores acreditam que poderia ser um chapéu com uma cupa shell, ou talvez te desse uma flor de fogo, que temos em Super Mario Bros. Mario sem textura Esse foi um bug que aparentemente foi descoberto pelo youtuber Swankbox, no qual a textura da fase ficava toda preta ou toda branca, e a cara do Mario ficava sem textura, deixando tudo de maneira totalmente assustadora e creepy. O Triple Jump secreto depois das 120 estrelas. Bom, isso é auto-explicativo. Após você pegar as 120 estrelas do jogo e falar com o Yoshi, além de ganhar 100 ups, você também desbloqueia o Triple Jump secreto, que faz com que Mario fique girando no ar e saindo estrelas dele depois de dar o Triple. Assim, ele não toma dano de queda também. Gol Medal Essa tal de Gol Medal é mencionada no início da fase Big Boo's Haunt, e muitas pessoas diziam que era só um jogo de palavras, sendo uma referência a Gold Medal, que significa medalha de ouro em português. Outros diziam que essa tal de Gol Medal seria obtida após você derrotar o Giant Boo, que seria maior que o Big Boo, e ele deveria tomar cerca de 10 hits para ser derrotado. E ele é dito aparecer em partes aleatórias do mapa em cópias personalizadas, ou aparecendo em um quarto secreto da mansão, mas tudo isso é provavelmente fake e nada verossímil. Pinturas Quebradas Essas se referem a algumas pinturas do castelo em que são impossíveis de entrar. Tem algumas que são apenas texturas reutilizadas, mas tem essa do céu de noite, que não podemos entrar. E ela aparece em ambos os jogos, no de Nintendo 64 e na versão de DS. E o estranho dela é que ela é uma textura única, o que a torna muito mais misteriosa. E imagine agora, uma fase do Mario 64 se passando no céu de noite, ou talvez até na galáxia. Seria incrível, não? A Burboleta Fantasma Essa é uma burboleta que pode ser vista no Amps Fortress de longe. Se usarmos hacks para ir até ela, podemos ver que ela fica lavagando sozinha pelo Void. E ainda não encontraram resposta para isso ainda. E o mais estranho é que essas burboletas normalmente spawnam em um conjunto, em um pattern. Só que essa não, ela é diferente. Ela é bem estranha. Beta Keys As chaves do beta do jogo tinham cores e formatos diferentes, o que era bem interessante e bonito, mas por motivos desconhecidos elas foram trocadas pelas chaves simples e douradas que conhecemos. Caixa da Jolly Roger Bay Olha, eu pesquisei muito, mas eu não achei nenhuma caixa secreta ou diferente. Então eu vou citar a única normal aqui, que é a que está no barco quando ele fica flutuando. E ela vai vindo de cima para baixo, ela é um objeto de colisão. Ou seja, ela causa dano ao Mario quando ela bate nele. Mas nada demais nela. O Amp King vira o castelo. Essa é uma teoria que gira em torno do Amp's Fortress. Ela diz que é muito estranho logo após destruirmos o Amp King e aquele local virar uma torre, e assim fazendo com que o Amp desapareça. E considerando que ele é feito de concreto ou pedra, sei lá, seria possível sim que ele virasse a torre, caso ela fosse pintada e etc. Bob-omb Battlefield Seca Quando entramos da Bob-omb Battlefield, é dito que o local está sofrendo de uma seca, e esse é o motivo da grama meio morta e ter uma cor amarelada. Skybox da Wet Dry World, diferente no comercial da Get Milk. Se liga nesse comercial. Come on Mario. Come on Mario, jump! I gave rocks. Woohoo! Woo! 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 Faster! Yee-hee! Wanna grow? The calcium in milk helps bones grow. Okie dokie! Já que pra entrar na Wet Dry World você só precisa de 31 estrelas e o Mario tem mais que isso. Sky Box da Wet Dry World. Legal, agora o iceberg vai ser só sobre Wet Dry World. Tá, enfim. Ela tem uma Sky Box, digamos que... estranha. Tipo, porque que tem uma cidade submersa e o Mario ele tá em uma caixa entre essa cidade e abaixo da caixa tem outra cidade submersa? Tipo, que loucura é essa? E muitas pessoas relatam coisas estranhas, como a de estarem sendo observadas. e não é de menos se estranhar com uma cidade abandonada, vazia e submersa. E isso eu explico com mais detalhes no meu vídeo sobre espaços liminares, então se você ainda não viu, vai lá ver, o vídeo tá bem legal. Como Bowser entrou no castelo com seu submarino? Bom, algo que não é possível fisicamente e logicamente seria o submarino do Bowser estar na Dair Dair Docks, já que lá não tem outra entrada com exceção do vão preto que leva ao lago de fora do castelo. E claramente o submarino de Bowser não passa por lá, mas sendo um jogo, vamos desconsiderar essas lógicas, ou na verdade até tem uma lógica, talvez o poder das estrelas tenha ajudado ele a fazer isso, já que com ela ele conseguiu criar mundo e inimigos. Mas tudo isso não se passa de uma teoria. Mario xingou o Bowser? No Mario do Nintendo 64, quando ele lançava o Bowser com força máxima, ele dizia Solon King Bowser, que significa até mais Rei Bowser. Mas antes disso ser revelado, os jogadores pensavam que ele dizia Solon Gay Bowser, que significa até mais Bowser gay. Mas na versão de DS essa fala foi retirada para evitar mais problemas. Peixes. Um acontecimento raro não utilizado era quando o Mario pulava na água. Havia uma chance de peixes aparecerem. Isso foi visto em imagens betas do jogo, e não estão mais nele. Floresta da Big Boo's Haunt. Muitas pessoas teorizam que em algumas cópias personalizadas do jogo, é possível sair da gaiola do Big Boo's Haunt e ir para a floresta de lá. E assim as pessoas diziam que esse era um mapa com uma floresta com cabanas, e os inimigos mais comuns eram os Raibones, os Boo's e os Skulltobugs. Mas essa teoria é quebrada de que não há uma floresta em volta do Big Boo's Haunt, e sim os jardins do fundo do castelo da Peach, já que o Mario fica pequeno quando entra na gaiola. Localização reais dos mundos. As pinturas do Mario 64 são meio que uma ligação entre mundos, na qual esses mundos existem separadamente do universo de Mario 64, mas ao mesmo tempo, paralelamente. Enfim, leve as pinturas como teleportes, como exemplo, a Whomps Fortress, na qual está presente no Mario Galaxy 2. Ou seja, a pintura apenas o teleportaria para essas localizações. Os ACETs Betas do Zelda 64 na Wet's Dry Road. As primeiras imagens do The Legend of Zelda Ocarina of Time apresentam um cenário semelhante a uma cidade que revela uma notável semelhança ao Wet's Dry Road. Isso é mais evidente com as texturas nas portas usadas, que são exatamente as mesmas dos dois jogos. Essa teoria é essencialmente confirmada com o vazamento IKEA de 25 de julho de 2020, revelando que o nível é internamente conhecido como 11ZLDCity.bin. Esses dois jogos compartilhando ativos são esperados, já que os dois foram desenvolvidos ao mesmo tempo para o mesmo console e na mesma época. Bob Bros. Essa é uma cópia descarada de Mario 64 para Android, na qual usa os mesmos sons, as mesmas ideias, mesmos recursos e texturas com algumas alterações. Resumindo, é só uma cópia horrível do verdadeiro Mario 64 só que para celular. Metal Wing Cap. Esse seria um chapéu que supostamente estaria presente no beta de DS. Ele faria provavelmente o Oreo ficar além do poder de metal com a asa também, sendo assim dois chapéus em um, o que daria uma extrema vantagem ao jogador. Enfim, essas são apenas especulações, não sabemos da verossimidade do chapéu, como realmente funcionaria e por que ele teria sido adicionado ou removido. Expressão assustada na textura da terra. A textura da terra do Mario 64, se você realmente forçar muito para ver, dá para perceber que é um rosto assustado lá. FASES NÃO USADAS Depois dos vazamentos e que, muitas coisas foram vistas por causa do leak. Inclusive, muitas fases usadas no jogo, como a fase de teste de itens para devs e outra que viria oficialmente para o jogo e tem física, o level 32. Também haviam outras, mas não tinha absolutamente nada. Então podemos especular diversas coisas, talvez uma dessas fases fosse aquela pintura de noite que não dá para entrar. Ou talvez o castelo haveria mais quartos ou andares, mais quadros, enfim, quem sabe. Cabin Proprator e The Cap'n. Tem algumas placas na Cucu Mountain e na Jolly Roger Bay, escritas por uns tais de Cabin Proprator e The Cap'n. Enfim, quem são eles? Será que eles morreram? O que eles estavam fazendo lá? Bom, é muitas perguntas e poucas respostas. As skyboxes são fotografias. Sim para algumas e não para outras. Por exemplo, a Wet Dry World é uma foto da cidade de Cazares, na Espanha, mas com efeitos e submersa. Outras são do céu e outras... Ah, do inferno? Bom, claramente uma imagem artificial. Ou eles teriam tirado uma foto do inferno, dando uma visitinha para o diabo para lançar umas fotos para os jogos deles. Ou talvez a skybox do Bowser em The Dark World. Sério, que desgraça verde é essa? Tipo, tá bom, poderiam tentar simular uma caverna, mas isso definitivamente não é uma caverna. Texto não usado do Yoshi vs Chief Chili Existe um texto não usado quando você fosse enfrentar o Chief Chili com o Yoshi, sendo que isso é impossível, já que o Yoshi não consegue entrar no mundo do Chief Chili de maneira legítima. Ou qualquer outro personagem não vai conseguir que não seja o Luigi, já que temos que atravessar o espelho para ir na sua fase. Mario 64 foi uma iniciativa maçom. Existe uma thread gigante falando sobre isso no Twitter, falando que a entrada principal é maçônica, que as estrelas têm um pentagrama no meio e isso representaria a maçonaria. Essa thread também diz que a primeira fase ser uma montanha se referiria a essa imagem ocultista extremamente comum, encontrada, por exemplo, no Rosacrucianismo. No topo dessa montanha, geralmente há algum símbolo real que personifica a divindade, e sim, lá tem o Bob-omb. Enfim, tem muito mais coisa, mas eu não vou cobrir tudo. Então, para quem quiser ver essa thread inteira, me segue no Twitter, arroba Chucksil2, que eu dei um retweet nisso. Fenda Dimensional do Slide Secreto A teoria do Slide Secreto da princesa ser uma fenda dimensional gira em torno de como ele não aparece dentro ou fora do castelo em si, e como é impossível acessá-lo dessa forma, se for considerado de um ponto de vista lógico. Já que ele parece estar relacionado com o próprio castelo, é possível que não tenha o mesmo tipo de mecânica de acesso que as pinturas que o jogador leva para chegar aos outros cursos. Junto com isso, o próprio lugar se passa em uma caixa em um céu vazio e negro, e o que significaria talvez que isso pudesse acontecer em algum tipo de outra dimensão. Outros slides vistos, como o da Cucu Mountain e Tal Tal Mountain, não compartilham desse mesmo enigma, pois há entradas e saídas visíveis para os slides nos cursos em que estão. E isso me lembra bastante aquele buraco na sala do aquário, no qual nos leva em um aquário no céu, que também não tem entrada nem saída visível. A tela final Na tela final do jogo, quando salvamos a princesa Peach, aparece o bolo em que Peach disse que iria fazer para nós, por termos salvo ela. E bom, no fundo dá para ver uma figura estranha, que se parece um pouco com o Yoshi, porém um Yoshi deformado e esquisito. O interior da torre do Womb's Fortress. Bom, muitas pessoas alegam que esse local pode ser acessado, e seria uma parte do mapa e não um curso novo, como o slide da Cucu Mountain ou da Tal Tal Mountain. Mas nada disso é provado, e os que dizem entrar lá falam que não tem nenhuma estrela para coletar. Tubo Amarelo Na capa do Mario 64 de DS, na versão japonesa tem o Tubo Amarelo, que não está na versão oficial do jogo. O que seria esse tubo? Para que ele serviria? E por que ele está na capa e por que ele foi removido? Olha, chutando no máximo, talvez fosse um tubo específico para o Wario, já que ele é um pouco maior que os outros personagens horizontamente. Mas de verdade mesmo, eu não tenho a menor ideia do por que esse tubo está na capa. Além da questão estética, claro. A risada secreta do Big Boo Existe uma risada secreta muito rara que o Boo pode fazer, escuta aí. Enfim, essa risada é bem mais assustadora que a normal. Ela é rara e não sabemos o por que ela ocorrer, já fizeram milhares de testes. E o único padrão que encontraram foi que ela sempre acontecia quando jogadores iam entrar pela porta na esquerda. O jogo ele ficava em câmera lenta e assim a risada saía quando eles entravam na porta. E já tentaram executar o mesmo procedimento, mas nenhum deu certo. Então talvez seja uma questão de sorte ou talvez questão de cópias personalizadas do jogo. Code Code Creavies Tem uma placa perto da ponte quebrada no começo da Cucu Mountain e nela está escrito Aviso Fenda Fria Fria Abaixo E abaixo dessa área há um grande declive que leva para baixo. E bom, não é muito uma fenda, levando alguns a especular que essa não é a fenda fria que o sinal está se referindo. Considerando que o nome Code Code Creavies segue as convenções da nomenclatura comuns para os estágios do Super Mario 64, ele poderia estar se referindo a uma área removida erroneamente, ainda mencionando devido ao desenvolvedor ter esquecido de tirar o texto da placa. Uma fenda é uma fenda aberta e profunda, isso não se encaixa bem na descrição, pois não há outro lado que qualificaria com essa fenda gigante. E existem vários vídeos desse acontecimento, deles entrando sem querer nessa tal fenda, onde tem apenas uma estrela conhecida ao menos, como vemos no vídeo do Javestic. Sound Fount de Mario 64 em Outros Jogos Uma Sound Fount que podemos pegar de exemplo é do jogo Evangelion de Nintendo 64, que é a mesma do Mario. Se liga aí. Texturas originais do Mario 64 As texturas do Mario 64 são originalmente em 32x32 pixels, com algumas exceções, claro. E muitas delas são fotografias reais, como a textura metálica do Mario, que é uma planta, ou melhor, uma flor. 120 e 150 números espirituais Bom, todos sabemos que precisamos de cerca de 120 estrelas para zerar o Mario 64 de Nintendo 64, e 150 para zerar a DS version. E, bom, o número 120 é uma mensagem para confiar que tudo dará certo para um bem maior de todos. E o número 50 representaria a deusa e a energia do universo. E isso se a gente for ver a representação angélica deles. Rainbow Village A Rainbow Village é uma vila que aparece no Super Smash Bros. na Rainbow Ride. E isso fez com que os jogadores de Mario 64 acreditassem que havia sido planejada, ou até existisse essa tal de Rainbow Village dentro do jogo. Mas existe nenhuma prova verossímil de que ela realmente exista. Os 36 Coelhos No jogo existem 36 coelhos que podem ser pegos. Ascentos bloqueando minigames. E assim como 120 e 150, 36 também é o número espiritual. Sem seu significado, uma manifestação angélica para mostrar que sua necessidade de matéria seria guiada por eles. Os anjos estão pedindo para você liberar todos os medos de perda e falta, e focar seus pensamentos na abundância que está prestes a entrar na sua vida. A real localização da torre da Wing Cap Essas são as torres no céu que vemos quando olhamos para o brilho solar adentrando ao castelo. E lá conseguimos uma estrela secreta e o Wing Cap. Mas eu não encontrei nada que possa ser a real localização dessas torres. Então eu penso que essas torres possam ser alguma representação do céu ou algo do tipo. Levando em consideração todas as supostas ligações com religião e números angélicos que o jogo tem. Hammer Bros. Por volta da mesma época do Alice Real, havia uma teoria de que atrás da cachoeira você poderia encontrar o Hammer Bros. Um youtuber mencionou isso em um vídeo, mas interpretou erroneamente como um Hammer Switch. Mas isso quase não tem provas e nem verossimidade. Vila dos Bob-Ombs. Essa seria uma vila removida do jogo final, mas ainda poderia aparecer como uma sub-area em cópias personalizadas. E lá seria uma vila com Goombas e Bob-Ombs rosas. Aqueles que são nossos amigos no jogo, que preparam um canhão pra gente. Também teria a mesma música do Bob-Omb Battlefield. Que seria um curso com texturas bugadas e dois bugs poderiam acontecer principalmente. O do Chomp com olhos brancos e Bob-Omb sem textura. Nomes no menu Debug. Existem diversas fases com nomes diferentes no Debug do jogo. Por exemplo, a Big Boo's Haunt, que vira Teresa Obaki, que significa a aparição do Boo. Ou talvez a Raze Maze Cave, que fica Horror Dungeon. Entre outras que tem nomes bizarros e diferentes. Ilhas na distância. Em algumas Skyboxes do Mario podemos ver ilhas à distância. E isso fez vários jogadores acreditarem que essas ilhas poderiam ser acessadas com a Wing Cap, voando até elas. E elas seriam cerca de 9 estrelas. O topo da montanha, abaixo d'água com o Nagi, ajudando seus amigos Bob-Omb, Chain Chomp correndo desenfreado, a caverna profunda, a floresta distante, alto nas nuvens, o tronco oco e o ataque do castelo. Mas não temos nenhuma representação gráfica delas, o que basta em nossa imaginação. Lava Lettow Land, pintura de bola de fogo. Na pintura dessa fase tem uma bola de fogo com uma cara malvada. E nunca vemos esse ser no jogo. E isso deixou muitos jogadores confusos e com grandes dúvidas sobre o que era aquele ser. Shindou e 3D All Stars A versão Shindou é a mesma que o 3D All Stars foi construído. É uma versão atualizada e esquecida do Mario 64 original. Criança comendo monstro, texto não utilizado Na Coco Mountain tem o texto não utilizado para quando Yoshi come o pinguim bebê, que diz Então é verdade que há um monstro que come crianças travessas. Então foi especulado que havia um monstro planejado para existir, ou pelo menos ser considerado um personagem existente, que é mencionado como Cap'n. O mundo está imundado. No Mario 64 dá para ver que tudo em volta está cercado de água, ou estamos em uma ilha flutuante. Mas a parte mais estranha é que no Mario Kart 64, em um curso em que vamos na frente do castelo da Peach, não tem nada imundado. São apenas planícies e montanhas. Então, o que será que aconteceu em Mario 64 para tudo estar daquela maneira? A pintura do Bowser. Muitas pessoas acreditam que dá para entrar no quadro do Bowser, pois ele é diferente dos outros, teoricamente não é acessível. Mas como eu já disse, muitos acreditam que é sim. Enfim, alguns falam que nesse quadro poderia ser o verdadeiro final do jogo. Talvez o quarto do Bowser, uma fase secreta ou a Eternal Forge. E as pessoas que já visitaram essa fase dizem que não podem falar sobre ela ou morrerão. E essa seria uma fase assustadora que a Nintendo por algum motivo desconhecido tenta esconder a qualquer custo. E parece que algumas coisas foram supostamente vazadas dela, como essa música. Escuta aí. Escuta aí. Mario 64 de DS compartilha acertos com o New Super Mario Bros. Ambos os jogos foram feitos para o DSi e na mesma época. Então, assim como o Mario 64 e o Zelda Ocarina of Time, eles compartilham algumas texturas e outras coisas. Fases Betas vazadas. Bom, o conteúdo beta principalmente de Mario 64 é um inferno de encontrar. Não em quantidade, mas sim em verossimidade. Já que depois do iceberg de Mario 64 surgiram milhares de vídeos supostamente do beta, mas que são falsos. Mas sim, existem muitos reais e comprovados que foram vazados. Assim como que tem os que são falsos e os que não sabemos. E que são um mistério para todos nós. Aliado com informações. No Mario 64 de DS, o Toad pode ser encontrado no segundo andar, no qual se refere ao tal de aliado de informações, dentro da sala do espelho. Esse suposto aliado com informações não parece estar se referindo ao Wario, já que o Toad ainda vai falar sobre ele ao falar com o Wario. Também não é um erro, já que os Toads tem diferentes conjuntos de diálogos, dependendo de qual dos quatro personagens está sendo jogado. O Toad mencionará esse aliado com informações para todos os quatro personagens. O que se torna ainda mais suspeito. Então, será que tem alguém, ou algo atrás do espelho, ou talvez na sala branca, que a gente não saiba? Enfim, quem sabe? Aura negativa de Wet Dry Road, Total Mountain e Raze Maze Cave. Muitas pessoas alegam uma sensação estranha, incluindo dores de cabeça, náuseas e paranoia nessas fases. E eu até entendo na Wet Dry Road. Já que tem uma mecânica estranha, uma skybox bizarra e muito daquelas coisas de espaços liminares. Provavelmente a fase mais confortante e artificial do jogo. Também a Raze Maze Cave tem coisas meio bizarras. Também é artificial, claustrofóbica e sufocante. Uma fase bem bizarra. Já a Total Mountain, eu não sei porque tem relatos. Eu, por exemplo, nunca senti nada nela. Mas eu não posso falar pelos outros, né? Versão 1.0 do Mario 64 DS. As copas de Mario 104 de DS são todas na versão 1.1. Ou pelo menos a maioria. Enfim, muitas pessoas acham estranho não ser a versão 1.0. E dizem que essa versão foi uma versão arquivada. Pois tinham muitos bugs nela e tinham o Haluigi. Que teoricamente teria sido removido posteriormente. Barco voando na Jolly Roger Bay. Nessa fase tem um barco invisível e sem física nela. E isso foi descoberto pelo youtuber Swankbox. Ou pelo menos foi quem divulgou isso. E é bem estranho a gente pensar que estamos jogando nessa fase. E o tempo inteiro havia um barco acima de nós. Pinturas Beta. Bom, existem texturas que variam dependendo da versão e da região do jogo. A mais notável é o quadro da Jolly Roger Bay. Que altera entre a japonesa e a americana. E esses quadros beta seriam quadros retirados do jogo por algum motivo. E muitas pessoas afirmam que já viram eles. Mas eu não posso confirmar nada nesse tópico. Já que como eu já disse. É quase impossível achar conteúdo beta original hoje em dia. Versão Nintendo 64 DD. Essa era uma versão de disk drive do jogo. Mas ela ficou tão parada que quase não tem nada diferente. Ou que seja interessante de contar. Com exceção do modo de dois players. Que provavelmente teria o Luigi. O jogo levou 622 dias para ser desenvolvido. Então, separem o 2 622 e somem. Ou seja, 62 mais 2 igual a 64. E para provar que o jogo realmente foi feito em 622 dias. A produção dele se iniciou em 7 de setembro de 1994. Sendo o dia número 250 do ano. Que subtraindo por 365, que é equivalente a um ano. Dá em 115 dias. E sua produção terminou no dia 22 de maio de 1996. Que é o dia número 142 do ano. Que somando dá em torno de 257 dias. E agora somando a mais um ano. Ou seja, 365 dias. Que é entre 1994 e 1996. Dá o 622. Agora a pergunta é. Como isso aconteceu? Quais são as chances dessa coincidência? A aparição do Mario. Essa é famosa. Essa seria uma suposta aparição do Mario do Mario 64. Em cópias personalizadas. Ele apareia de maneira bem creepy. Falando algo que traduzindo ficaria mais ou menos. Você quer diversão? O Mario vai te mostrar a diversão. Eu vou deixar um trecho para vocês verem. Mas essa aparição. Só faz parte de um painel da E3 em 1996. Chamada Focus It On Fun. E isso foi editado por vários jogadores. Para parecer algo creepy em cópias personalizadas. Mas é fake. Bom, eu acho né. Textura do Metal Mario. A textura do Metal Mario é literalmente a foto de uma flor. Nada de mais. Peach Atrás dos Vitrais. No topo do castelo, no centro, tem um vitral com o desenho da Peach. E entre ambos os vitrais tem o espaço que dizem ser o local onde a Peach está presa antes de libertarmos ela. Um fato que reforça isso é que quando zeramos o jogo, ela surge em frente ao vitral e vem descendo. Dando a entender que ela estava por lá. A Aparição do Haluigi. Isso é literalmente uma cópia da Duario Aparition, só que agora com o Haluigi na versão de DS. Mas nem vídeo tem. Ela é literalmente a mesma frase e as mesmas ações que a Duario. Só que agora com o Haluigi. Textura do Metal Mario. A textura do Mario de Metal é... Isso aqui. Bom, eu realmente não sei o que é isso. Alguns dizem ser uma flor e atrás o céu. Mas a flor estaria flutuando. É, eu realmente não sei. Bowser Quebrou As Portas. Muitas portas do castelo aparentam terem sido quebradas. Com tijolos em volta e obviamente não estavam lá antes. E com isso as pessoas teorizaram que isso foi por conta do Bowser. Que ele é relativamente grande e não passaria pelas portas. E assim quebrou elas e depois consertou. Piano Derrotável. O piano da Big Boss Haunt. Ah, aquele piano assustador. Aquele maldito piano. Enfim, no guia de estratégia oficial do jogo é declarado que é possível derrotar esse piano. Mas ele aparenta não ser. Ninguém até hoje conseguiu derrotá-lo sem cheats de maneira verossímil. Diagrama de Cérebro. O Etty Road supostamente tem uma textura cerebral dentro dos seus arquivos. A maioria das representações dessa textura se assemelha a uma das pinturas vistas no jogo. O nível em si também deve ser uma representação física de um cérebro. Onde a estrutura do nível se destina a simular o cérebro e suas atividades. As dead escondidas debaixo da água e longe do nível devem representar o subconsciente. O fato de estar debaixo da água pode ser relacionado à condição da hidrocefalia. O quarto de Bowser. Esse seria o quarto que entraríamos após supostamente entrarmos no quadro do Bowser. Essa é uma famosa sala especulada. Com paredes brancas e uma imagem do Bowser olhando para nós. E a intenção dessa sala é totalmente desconhecida. E ela varia de cópia para cópia personalizada. Pinturas sem cursos. Essas pinturas do segundo andar já foram acessíveis. Ou isso são especulações de alguns jogadores. Que muitos deles dizem já terem entrado em diversas dessas fases. A porta proibida. Um vídeo mostra um jogador executando um BLJ entrando em outro assalpão do Bowser em The Dark World. Assim ele se depara com a mensagem. Você entrou em meu domínio secreto, Mario. Agora você sofrerá as consequências. Uau, ha, ha. Venha me encontrar, Mario. E essa sala tem diversas pinturas beta. Como algumas portas. E assim ele se depara com uma placa que está escrito. Adiante está a porta proibida. Entre por sua própria conta e risco. Na verdade, talvez você não devesse entrar. Sim, não entre. Significa você, Mario. Boa, ha, ha. Ah, quero dizer, rosto amigável. E então ele entra na porta. Onde tem um pátio do castelo. Com o quadro da Skybox da Wet Dry Road. E assim que ele entra no quadro. Não sabemos mais o que acontece. Reis e Maisie Keeve é um esgoto. Muitas pessoas começaram a teorizar que essa fase era um esgoto. Por conta das paredes sujas. E diziam que as pedras que caíam eram pedaços de fezes. Mas não. Como já diz o nome. É uma caverna. A decompilação foi censurada. Em maio de 2020. Alguns fãs do jogo usaram engenharia reversa. E decompilaram o jogo. Assim podendo adicionar diversas coisas ao mesmo. Assim como uma própria criação de uma porte para PC. E jogar em widescreen. Mas com isso foi especulado que eles estavam censurando. E escondendo a ir personalizada do jogo. Talvez pelos motivos deles. Talvez para nós não descobrirmos algo pior. Talvez porque a Nintendo não deixou. Enfim, quem sabe. Joystick de ondas cerebrais. Em uma entrevista antiga do Nintendo 64. Foi mencionado um tal de Joystick de ondas cerebrais. Relevante para o arquivo de Super Mario 64 Beta. Especificamente os vídeos de Wing Cap e a Bios do Nintendo 64. E traduzindo o texto entre os dois ficaria mais ou menos. Mr. Fujimoto diz. O Nintendo 64 tem a capacidade de se livrar da fronteira entre hardware e software. E assim, Mr. Hirai abaixa e responde. Entendo. Não falei sobre a resposta do Sr. Fujimoto a minha pergunta. A resposta dele é. O Nintendo 64 é um hardware que vai engordar ao absorver tecnologia. Acho que isso significa que o Nintendo 64 tem mais flexibilidade para aceitar novas tecnologias. Ouvi dizer que sua empresa tem muitos desenvolvimentos para o Nintendo 64. Além do seu cartucho do modem. Mr. Fujimoto responde. Sim, estamos desenvolvendo um sistema de resposta sonora. Um Joystick de ondas cerebrais. E essa suposta entrevista poderia confirmar muitas teorias. Como a da AI personalizada. E ela é bem bizarra. Projeção dos Toads. Todos sabemos que o Nintendo 64 apesar de ser um ótimo console. Tem suas limitações. E assim ele tem que tirar algumas coisas do jogo para não ficar muito pesado. E então fizeram com que os Toads aparecessem conforme a gente vai se distanciando deles. Curse Silicon Graphics. Basicamente esse disco. Os primeiros gráficos ativos de Shoshinkai. Se transformaram nos gráficos finais por conta própria. Por conta da AI personalizada. Arquivos internos de Oman. Um ex-funcionário da Nintendo. Cujo codinome era Oman. Lançou um arquivo que foi rapidamente barrado pelos superiores. E ele foi preso. Assim a Nintendo censurou quase tudo. E é ilegal ler os arquivos de Oman completos. Mas eu realmente não sei o que tem neles. E nem quero saber. Porque para ele ser preso. Isso com certeza não era coisa boa. Partes do corpo do Wiggler estão na batalha com o Bowser. Essa teoria se consiste em que as bombas usadas na primeira batalha com o Bowser em The Dark World. São bolas amarelas semelhantes a textura do Wiggler. Mas eu acredito que não. Já que quando enfrentamos o Wiggler. Ele não sofre nenhum tipo de explosão ou algo do tipo. As pinturas são prisões. Existe um rumor que diz que as pinturas aprisionam os seres lá. Já que só o Mario consegue sair de lá após coletar a estrela. Mas não. Elas não são prisões. Já que eu acredito que elas apenas levem o Mario a outro mundo. E não a um local criado totalmente de maneira artificial. O quarto andar. As pessoas afirmam que se lembram e sonhavam em um quarto andar. A maioria das afirmações tem semelhanças que descrevem labirintos como corredores. Vaias. Pinturas. E um piso de tapete vermelho. Mas isso pode ser apenas um delírio coletivo. Ou uma mentira coletiva. Ou talvez uma realidade. Em algumas cópias personalizadas. Quem sabe. O nono coelho brilhante. Alguns jogadores afirmam que existe um secreto. Nono coelho brilhante. E pra quem não sabe. Precisamos pegar oito coelhos brilhantes. Para conseguir a chave da sala secreta. Para pegar uma estrela do castelo. E as pessoas dizem que quando ele for capturado. O jogo permitirá que você entre na real sala prateada. Ou até mesmo desbloquear o tom sonhado Waluigi. Todos presos em paredes. Em vários casos é dito sobre algo preso dentro das paredes. E é usada por personagens e sinais. Para significar que os Toads não podem sair do castelo. Embora vários jogadores achem que os Toads ficam dentro das paredes. Por conta deles aparecerem quando nos distanciamos deles. Mas isso é devido as limitações do jogo. Ou talvez não. Build de 25 do 9 de 1995. Não pesquise. O famoso não pesquise guys. O Spooky. É exatamente como parece. Uma versão inicial do Super Mario 64. É anterior ao Nintendo 64 sendo patenteado. Tornando o jogo mais antigo no hardware. Apenas um detalhe. Essa build é muito perigosa de se jogar. Pode causar até a morte. Mesmo se o jogador em questão não tiver um histórico claro de epilepsia. Também é muito perigoso pesquisar. Já que a natureza perigosa da compilação ainda vaza pela internet. Não se sabe se há alguma diferença além do HUD entre essa compilação e a compilação do NSW. Enfim. Eu realmente acho que isso é sobre aquelas creepypastas de internet. E eu acho que isso é fake. Mas pesquise por sua própria conta e risco. Projetos de curso beta. As pessoas afirmam que a diferença drástica entre os projetos de curso beta e final. Se deve ao fato de que muitas coisas questionáveis estarem presentes no beta. E posteriormente terem sido alteradas e removidas. Mas o que teria de mais ao ponto de ser removido nesse nível? Será que tem algo que a Nintendo não quer que a gente saiba? Talvez o plexo do castelo? Então é isso que a gente vai ver no Abismo do Iceberg. Mario 64 DS foi construído de uma versão beta do jogo original. Nos arquivos do Mario 64 original. Há um ovo de Yoshi. Um modelo do Luigi não usados. Em Mario 104 DS. O ovo do Yoshi é usado. Mas agora tem um modelo 3D com as mesmas animações. E o Luigi está no jogo e pode ser jogado. Por causa disso as pessoas dizem que é muito provável que o Mario 64 DS tenha sido criado a partir de uma versão beta do jogo original. Enchanted SC-88 Original Soundtrack. Algumas pessoas dizem que alguns samples da SC-88 ficaram encantados por conta própria. E foram capazes de ganhar vários efeitos estranhos sozinhos. E eles conseguem causar esses efeitos em quem está ouvindo ou na própria música em que está sendo tocada. O plexus interno do castelo. O castelo do Mario não bate com seu tamanho. Ele é todo bugado e existem algumas teorias de que a IA personalizada do jogo vai alterando o plexus dele com o tempo conforme o jogador joga o jogo. O deixando cada vez mais proporcional e muitas salas estranhas e coisas estranhas podem ir aparecendo devido a IA personalizada no próprio castelo. Como salas que não existiam antes, portas e escadarias sem sentido bugando todo o jogo. Profecia do Alice Ryo Após 24 anos e um dia teriam descoberto que o Luigi era real. E isso bateria com o 2401. E isso é muita coincidência. Ou será que não é? É, desculpe estragar a felicidade de vocês, mas a profecia é falsa. Já que o vazamento foi em julho. E o jogo foi lançado em junho. Ou seja, seria 2411 e não 2401. F Miyamoto roubou o Mario 64 da Argonaut. Então, caso você não saiba, a Argonaut lançou a ideia de um jogo de plataforma do Yoshi para o Nintendo 64. A Nintendo não aceitou a ideia do jogo, porque na época eles não gostavam da ideia de dar seus IPs para outras empresas. A ideia de um jogo 3D plataforma foi posteriormente usada para o Mario 64. E o jogo Yoshi 3D foi reutilizado para a Croc. E o Mario me fez. Pesadelos compartilhados. Alguns jogadores teriam pesadelos sobre a mesma coisa. Os pinguins em Kuku Mountain. Mais especificamente, em seus primeiros designs. Eles também teriam pesadelos com coisas como a aparição de Wario e o piano assombrado. E é sério isso daqui. Eu realmente fiquei assustado depois de ler isso. Eu quase nunca sonho, mas há alguns anos atrás eu juro por tudo que eu sonhei sobre pinguins do beta do Mario 64. Eu não me lembro direito o que era, mas eu lembro que foi um sonho bem estranho. Eu realmente fiquei assustado depois de ler isso. Tá me dando arrepia até agora. E isso talvez tenha a ver com joystick de ondas cerebrais ou aí personalizada mexendo com nós na vida real. Se é que tudo isso realmente existe. Diferenças do NFR NFR ou Not For Realize ou Não Para Revenda eram cartuchos que saiam antes do lançamento oficial de um jogo. E esses cartuchos normalmente tinham diversas coisas que já foram removidas nas versões posteriores do jogo. Já as diferenças mais comuns são a tela de antipirataria não utilizadas. Eu vou deixar uma aí pra vocês verem. E isso é mim, Mario! E isso é mim, Mario! Já outros relataram várias anomalias se tornando mais comuns, principalmente os ativos não utilizados, como motos ou dancing flowers. Bolo delicioso Essa é uma frase cortada que provavelmente estaria no final do jogo, quando a Peach fala que vai fazer um bolo delicioso para nós, e assim nos mostra o bolo. Mas essa tela tem algo mais além do bolo. Aquele rosto no fundo, tipo, o que é aquilo que está nos observando? Parece um pouco Yoshi, mas um pouco Cursed. Que negócio bizarro. A sequência foi posteriormente refeita em Mario 64 DS. Muitas pessoas notaram quantas coisas retiradas do Mario 64 normal foram colocadas na versão de DS, como o Luigi, o Ario, novas bosses, fases, entrar dentro do espelho e diversas outras coisas. Lavandertown e Polybius foram encobrimentos para Mario 64. Uma teoria diz que Polybius e Lavandertown, que tinham essas coisas de lavagem cerebral etc, haviam sido feitos para esconder o real mal, o Mario 64, que mexe diretamente com a nossa mente e altera o jogo conforme jogamos, com a sua aí personalizada, na qual vamos entrar agora. Toda cópia de Mario 64 é personalizada. Essa é a base da maior parte das teorias do iceberg, com diversas provas de que ela é realmente real. Tanto frases e entrevistas que os próprios devs falaram, ou as coisas suspeitas que acontecem com um conjunto de pessoas, coisas que só acontecem com aqueles que jogam Mario 64. Sendo algo único, jamais visto em mais nenhum jogo. Todos que jogaram sabem disso. E isso diz que o jogo vai se modificando conforme você joga, fazendo com que cada jogador tenha uma experiência diferente. Sem que percebamos, claro. Também essa aí serviria para mexer com a nossa mente e outras coisas. Enfim, você já jogou alguma cópia de outra pessoa, como um amigo seu, ou algum conhecido, e se sentiu estranho? Sei lá, o jogo parecia diferente, meio fora de si. Então, comigo já aconteceu isso. Quando eu jogava no save dos meus amigos, eu sempre me sentia estranho, não conseguia jogar por tanto tempo. Algo estranho acontecia, sei lá. E isso foi algo que nunca foi provado e nem desmentido, então se permanece um mistério. Você quer divertido? Olha, eu vou te mostrar um mistério. Bom, acabamos mais um longo vídeo. Um dos meus icebergs favoritos. E eu fico muito feliz por ter cobrido ele. Já que sentia quase uma obrigação de fazer um iceberg sobre ele. Um dos meus jogos favoritos. Mario 64. Enfim, é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Um bom dia a todos. E falou. E eu fico muito feliz.